Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Gente, vou trazer uma rapidíssima aqui do canal pra vocês e vou explicar aqui sobre pagamento de fatura, tá? Então você tem uma fatura e quer pagar aí de duas vezes essa mesma fatura. Então fica ligado que eu vou explicar pra vocês tudo agora, mas antes deixa eu te pedir essa ajuda. Você que ainda não é inscrito aqui nos nossos canais, tanto Silvas Tutores quanto Silvas Cartões e Créditos, eu te convido a estar se inscrevendo, ativando o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades que a gente coloca aqui no ar e você recebe em primeira mão. E se você tiver dúvida com um dos nossos vídeos, deixe nos comentários abaixo. Não só dúvida, melhor dizendo, se você tem uma opinião pra dar também, pode deixar aqui que será um prazer a gente bater um papo. Se ao final do vídeo você gostou, deixa aquele like, beleza? E sem demora, vamos pra o que interessa. Bom gente, olha só, você tem aí uma fatura, a sua fatura ela fecha em tal data e o vencimento é tal data, tá? Então você só tem X valor. A gente vai dar exemplo de valores aqui. O fechamento da sua fatura é dia 1º e o vencimento será dia 10. Dentro desse tempo de 10 dias, entre o fechamento e o vencimento, você tem aí R$100, sendo que sua fatura é R$200. Isso não vai valer pra todos os bancos e vou explicar logo em seguida pra vocês. Então, dentro desses dois dias aqui, dia 1 e dia final, dia começo e dia final, você com sua fatura de R$200, um exemplo, você paga R$50 e tá chegando. Aqui é o dia 3, dia 4, dia 5, imaginário. Dia 8, dia 9, dia 10. Então, você foi lá e pagou R$20, R$30, R$40, totalizando R$200 até o último dia do vencimento. Você pode fazer isso? Pode. Ah, se você só tem esse dinheiro e só vou receber na outra semana e tô com medo de gastar. Então você pode ir antecipando até o vencimento. E isso só vai valer pra bancos que antecipam, que tem a possibilidade de fazer a antecipação de faturas ou que tem aí o pagamento dentro do próprio aplicativo, não como o BRB. O BRB você não consegue fazer isso porque ele gera uma fatura. E nessa fatura, se você perceber o código de barra, ele muda todos os meses. Então, pra você saber, você precisa gerar a fatura do seu cartão ou pegar o código de barras e comparar o do mês passado, ou melhor, de 3 meses atrás com o do mês atual. Se o código de barra, ele foi igual, você pode fazer isso também como antecipando a sua fatura. Já o BRB não tem o mesmo código de barra. Agora, se eu não me engano, o Itaú, ele tem, o Santander com toda certeza tem, o Banco Inter você pode antecipar e todos esses bancos aí, a maioria você pode antecipar. Se você tem essa dúvida qual banco pode antecipar ou não, você deixa o nome do banco aqui abaixo que a gente vai te responder. Mas dentro desse prazo, você pode. Porque tome cuidado, porque se o banco não disponibiliza a antecipação pra vocês, no momento que você pagar, ele vai fechar a fatura. E se você pegar a mesma fatura e tentar pagar novamente, ele vai dar um bloqueio. Porque no momento que você paga aquela fatura, aquele boleto, ele é cancelado. Então, vai gerar num outro, num outro mês. E aí, você não vai pagar o valor total que você queria pagar. Vai acontecer que você vai ter pago somente o parcial e aí vai entrar no crédito rotativo, vai pagar uns juros e ainda isso pode impactar futuramente na sua vida lá na frente. Claro que não é um, dois meses que vai acontecer isso, mas você fazendo isso corriqueiramente, sem perceber, vai trazer um grande previso pra você na sua vida financeira, saúde financeira dentro do banco, tá? Então, pra você saber também se pode pagar antecipado ou dessa modalidade que eu te expliquei, então, você pode aí olhar os códigos de barra, tá? Mas lembrem, até o vencimento, você pode pagar o total. Então, você não tem um prazo. Existe o fechamento e o aberto. Eu digo fechamento, gente, por quê? Porque no momento que a fatura fecha, é que você tem a real situação do valor que você está devendo no banco. Você pode até pagar antes do fechamento. Mas, às vezes, você vai pensar que é um valor e quando a fatura fecha, aí vai entrar seguro, vai entrar anuidade do banco, vai entrar uma compra que você fez alguns dias e você achava que não ia vir. Então, o mais ideal é que você faça isso observando a data limite, tá? Então, fechamento e vencimento. Você pode pagar antes do fechamento, mas sempre de olho na fatura do seu cartão no aplicativo. Sempre esteja de olho, tá certo? Para antecipar suas compras com a mesma fatura do mês passado ou do mês atual, para você já pagar o de lá da frente, você precisa observar o código de barra. Se for o mesmo código de barra do mês retrasado com o mês passado, com esse mês, então, o seu banco, ele dá a disponibilidade para você fazer isso. Tá certo? Então, gente, teve mais dúvida, teve uma opinião, aconteceu algo com você diferente, deixe aqui abaixo que será um grande prazer responder todos vocês. Deus abençoe a sua vida com a infinita bondade dele no nome de Jesus e valeu!